Lindas Praias Encantadas E até o meu coração Rendida a sua beleza Que acabou em paixão Praias alegredinhas Tão belas quem canta Até de alegria as goivotas canta Areias branquinhas Mar de luazalés Águas cristalinas E boas madrés Tuas ondas de mansinho Vão beijando os teus rochedos Porque guardam com carinho Muitos dos nossos segredos O teu sol que nos bronzeia E o teu mar vai refrescando E tudo que nos rodeia No coração vai ficando Praias alegredinhas Tão belas quem canta Até de alegria as goivotas canta Areias branquinhas Mar de luazalés Águas cristalinas Mar de luazalés Mar de luazalés Mar de luazalés Mar de luazalés